Música nova pra vocês aí, o mundo gira. Se liga no papo aí. Agora que me ouviu tocar no rádio você quer voltar atrás Eu não vou te atender, já falei não dá mais Você teve todo o tempo nessa vida pra poder Ficar comigo Diz que não era profissão, diz que eu era mais um vagabundo Diz que não ia se casar com um cara que só quer cantar no mundo Diz que não ia se envolver Comigo Machucou meu pobre coração Mas o mundo gira e hoje eu tô na boa Vou seguir da vida com o meu som Devagar e sempre, mas não tô à toa Eu te falei, você não acreditou Já era Agora que me ouviu tocar no rádio você quer voltar atrás Eu não vou te atender Já falei não dá mais Você teve todo o tempo nessa vida pra poder Ficar comigo Diz que não era profissão, diz que eu era mais um vagabundo Diz que não ia se casar com um cara que só quer cantar no mundo Diz que não ia se envolver Comigo Machucou meu pobre coração Mas o mundo gira e hoje eu tô na boa Vou curtindo a vida com o meu som Devagar e sempre, mas não tô à toa Eu te falei, você não acreditou Já era